Cara, obrigado, realmente é importantíssimo, cara, o surf nesses jogos tão importantes, faz muitos anos, é tradição aqui pro nosso estado, e realmente essa primeira experiência no surf nesses jogos, cara, é super importante, não só pra fomentação do esporte, não só pra colocar o surf no seu devido lugar, onde ele tem que estar, né, sabemos que é um esporte olímpico, é um esporte mundial, temos o primeiro campeão olímpico de Itaú Ferreira pelo Brasil, temos medalha de bronze com o Gabriel Medina agora, no Tete também esse ano, então assim, cara, eu acho que o surf só tá colhendo os frutos da sua tradição, das conquistas, das várias gerações, das novas gerações no circuito mundial, e que é muito representativo, cara, pra todo mundo, cara, eu me encontrei com muitos amigos da época do circuito amador, então realmente isso, eu acho que é uma, eu acho que é justo pro nosso esporte estar agora nesses jogos tão importantes. É, cara, a gente, eu e o Ale, o meu irmão mais velho, a gente nasceu em Mar do Plata, uma cidade lá na Argentina fria, bem fria, a gente vem pra cá muito novinho, né, cara, vem pra cá com três meses, valeu com dois anos, então a gente se criou, fez a escola inteira aqui, o ensino fundamental e médio, e, cara, a gente realmente, a gente nasceu lá, mas a gente se criou aqui, então meus amigos também estão aqui, tem o posicionador, gente, gente que nos apoia aqui, bom, o Ale, ele representa o Brasil no circuito mundial, então, cara, a gente se identifica muito aqui com o Sul, né, cara, e é o lugar onde a gente se criou, onde a gente mora atualmente, então, pra mim, tá aqui competindo, representando a minha cidade, que é novinha, é, é uma honra, cara, é uma honra pra mim, é um beijão. Parabéns aí no estado de Santa Catarina por ter dado esse passo muito importante pra nós surfistas, né, que esperamos muito por esse momento, e com certeza a gente tá fazendo o possível aí pra que esse primeiro ano seja, né, o melhor pra que a gente continue a entrar nessa grade aí do JASP. Os atletas estão bem confiantes aí, a intenção do mar e da opção e a troca também, eu acho que foi de muita inteligência da organização, e eu tô muito feliz aí e com uma grande expectativa que tudo dê certo pra todos. O surf tá vivendo uma nova era, uma nova era, uma evolução inacreditável ou acreditável, né, porque é real que a gente acaba vendo os atletas, assim, de performance. E como eu falei, é... que tem ido pra Parque Olímpica, valorizou o surfista nacional, internacional, talvez, enfim, mas seria essa, parece que eu gostaria de deixar que é muito importante essa nova fase do surf. E o próprio atleta se sente muito valorizado pelo peso de representar o seu município. E, como a gente falou, abre um leque enorme pras novas gerações e pro talento que venha se destacando a cada dia. É verdade, o surf é um esporte que há muitos anos no estado vem buscando esse espaço no evento do JASP. Santa Catarina é o celeiro do surf do Brasil, a gente tem atletas que disputam o circuito mundial, que tem uma lei romunista de bombinhas. E pra Brusco, que é uma cidade que não tem praia, tá sendo uma vitória participar desse evento. Mesmo não tendo praia, nós temos vários atletas do esporte município e tá sendo prazeroso fazer história do surf aqui no estado de Santa Catarina. Todo prazer tem um preço e surfar também não é diferente, né, e pra quem mora longe da praia, esse prazer é um pouco mais caro. Mas, graças a Deus, Brusco, que mora perto do litoral, a gente mora perto do litoral, Itajaí, Balneário Camboriú, bombinhas, ondas de muita qualidade, o que favorece a prática do surf. Mas não é tão fácil pra gente quanto o pessoal que mora na praia. Os atletas da competição são atletas de alto nível, as condições do mar também estão condições favoráveis à performance, e a gente que tá aqui na praia tá assistindo um show de surf. Eu acredito que o surf veio pra cá, a Fica Surf junto com a Fesport, desenvolvendo um excelente trabalho, e acredito que daqui pra frente é só melhorias. Cara, eu tô muito contente desse evento ter vindo aqui pro Matadeiro. É um evento que tá acontecendo a primeira vez, né, então tá abrindo as portas aí pra esse cenário surf. do JASC, e ter esse evento aqui no Matadeiro, com altas ondas, acho que não tinha forma melhor de tá acontecendo isso. E eu representar a Floripa, né, minha cidade, e aqui em casa ainda, tô muito contente. É, espero fazer um bom resultado aí, representar a Floripa da melhor maneira. É, um campeonato com um formato um pouco diferente do que a gente tá acostumado, mas, é, a gente é surfista profissional, né, tá aí pra isso, pra se adaptar e ver melhorias, né, sempre pensar no melhor e a gente tá pronto pra isso. Dependente do formato, é entrar lá, dar o melhor e apresentar a Floripa da melhor maneira. Ah, o surf aqui no nosso estado sempre é algo muito forte, né, um esporte que sempre se destacou, e não tem como ser diferente. Cada ano vem vindo gente mais nova e com qualidade, de alta qualidade. Então, tô contente com o surf, sim, e contente de fazer parte dessa história. É, o surf nas Olimpíadas é algo que a gente já vinha esperando muito tempo, né, ainda mais o Brasil, por ser um esporte que tá em alta no Brasil. E sempre tem atletas de ponta, sempre liderando os rankings mundiais, e acho que é o sonho de todo mundo, é, do Brasil, tá disputando as Olimpíadas. E espero ter mais pessoas aqui do estado e da cidade disputando as Olimpíadas, assim como a Tainá disputou ano passado, ou esse ano. Então, hoje é um dia muito feliz do surf catarinense, um dia histórico pra nossa modalidade. Depois de alguns anos batalhando junto ao Conselho Estadual de Desportes, junto a Fesport, junto ao governo do estado, nós conseguimos inserir o surf nos Jogos Abertos de Santa Catarina, que são os jogos oficiais do nosso estado. Um momento que, assim, poucos ainda entenderam a dimensão de tudo isso que tá sendo iniciado aqui, mas nós vamos chegar num dia que nós teremos quase 1.800 oportunidades pros nossos atletas de Santa Catarina. Então, assim, é um evento que realmente vai ficar na história, e eu tô muito feliz em poder participar desse momento, e deixar esse legado pra toda a comunidade surfística do nosso estado. Com certeza, esse é o primeiro passo de uma longa caminhada, né? Nós estamos estreitando cada vez mais a nossa relação com o governo do estado, com a Fesport, e dessa vez, nos Jogos Abertos, Concórdia recebe pela primeira vez o surf. E aqui, está conosco, né, pra mostrar a importância e o prestígio dessa abertura, o prefeito de Concórdia veio aqui no sul da ilha, praia do Matadeiro, pra darmos juntos, né, esse pontapé inicial desse grande evento pra ficar na nossa história. Obrigado. Obrigado. Obrigado.